Povo Brasileiro, na Semana da Pátria, temos que valorizar o desenho animado nacional. Assista um Tromba Trem nos cinemas e comemore a independência do Brasil, essa bela república. Mas rainha, você é monarquista. Não interessa, capital. Eu tô no filme. Tromba Trem, o filme. 7 de setembro nos cinemas. Tromba Trem, o filme.